Apesar da beleza? Gravando aqui mais um vídeo para o canal, e se você não é inscrito, se inscreva para fortalecer. Galera, nem deu tempo de eu estar filmando, gravando, mas só para falar para vocês que eu peguei o lucro daquilo que a gente tinha mostrado do início, como é que eu posso dizer, o lucro do início daquela dos 30 para ganhar 60, e agora a gente pegou mais uma vez o lucro dos 30 para ganhar mais 60, então faltou um golzinho, eu queria ter filmado do início, assim como eu tinha filmado aqueles que vocês viram, e mais eu vou mostrar para vocês aqui, na decorrência aqui do jogo, a gente fechando aqui o lucro, tá certo? Então já se inscreva aí no canal caso você não é inscrito, se você já é inscrito, estamos juntos, isso aqui é aquele método acima de 1,5, que a gente lança no nosso grupo, para quem não sabe disso é só clicar no link que está na descrição, e bora para cima, um golzinho, um green, queria ter filmado do início, mas eu vou mostrar para vocês aqui como foi que a gente deu green aí nessa partida. Bom pessoal, estão aqui esses três jogos que vocês viram lá no Sportbet, já está dando green lá, gente que está empatando, está dando green, mas enfim, aqui ó, o time da casa fez um gol primeiro com um minuto, o jogo mal iniciou, um minuto fez o gol, já no segundo tempo ele tomou um empate aos 52, certo? E aqui o outro, nesse segundo jogo, da Holanda também, um gol contra aos 30, e aos 40, ele conseguiu fazer mais um gol, sem ser contra, certo? E o que a gente estava torcendo aqui, já deu já de cara, né? Primeiro gol saiu aos 15 minutos de pênalti, e aí agora o segundo tempo aos 59, como você pode ver, aos 59, já sai o segundo, com isso, da green, vou mostrar para vocês aqui. Bom pessoal, está aí, né? 30 para ganhar 66, e aqui foi 30, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, 30 para ganhar 65. Então, estamos bem, né? Graças a Deus, tem o green. E é isso, agora é só esperar os outros resultados, para a gente estar green também. Valeu, estamos juntos. Ah, antes de finalizar, queria dizer para você que aqui é tudo do grupo, se você deseja participar do nosso grupo, é só clicar no link que está na descrição, e você vai estar entrando em contato comigo, e entrando no grupo, e recebendo nossas dicas também. Beleza? Isso aqui a gente mostra, tanto ela no bilhete, mostrando aqui o procedimento de banca pequena, né? Isso aqui é para banca pequena, mas você já tira aí, se fosse banca alta, beleza? Então, estamos juntos, é nóis, espero você aí para entrar em contato conosco.